O governo autoriza a contratação de projetos de dragagem no rio Itajaí, a sul. O governo de Santa Catarina dá mais um passo para a prevenção de enchentes e recuperação econômica do complexo portuário de Itajaí. O governador Jorginho Mello assinou na última terça-feira, dia 1º, em ato na Associação Empresarial de Itajaí, a ordem de serviço para que sejam elaborados o projeto executivo e estudos ambientais para a dragagem do canal amontante dos portos de Itajaí e navegantes. O objetivo é a viabilidade da manutenção e execução com batimetria, visando a ampliação do canal navegal e acessos ao tupis e estaleiros no rio Itajaí, a sul. O investimento do governo do estado nos projetos será de R$ 820 mil. Via Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, A empresa vencedora da licitação Aqueplan Tecnologia e Construtoria Ambiental traz 150 dias para concluir os trabalhos que envolvem a atualização e adequação de levantamentos hidrográficos e projetos educativos para a dragagem do canal amontante do porto de Itajaí com a viabilidade de manutenção e execução, visando a apliação do canal navegal e acesso aos tupis e estaleiros. O aprofundamento do canal gerará uma melhoria na vazão do rio Itajaí, conforme estudos relatados pela Defesa Civil, reduzindo os efeitos das cheias e inundações na região, beneficiando diversos municípios e a atividade portuária. Renan Carlos para a RWTV, o Alto Vale, passa aqui.